Aqui na nossa região tem produtores apostando na cultura. Em Jatay, no projeto de assentamento da Fazenda Nossa Senhora de Guadalupe, as seringueiras, elas estão lá há cerca de 20 anos e não estava acontecendo a sangria. Nesta semana, teve um curso onde um técnico trouxe orientação quanto ao processo da extração do látex. Assim que recebe o primeiro corte, a seringueira já começa a liberar o látex, que lentamente escorre e se acumula no pequeno balde de coleta. No assentamento Nossa Senhora de Guadalupe, sudoeste de Goiás, aos poucos vão aprendendo as técnicas e ganhando habilidade para realizar a sangria das árvores implantadas há mais de 20 anos na propriedade. Um seringal que já foi implantado há vários anos e já perderam vários anos de produtividade. E eles não sangraram o povamento devido à falta de experiência em sangria. E agora, com esta parceria, o SENAR nos enviou um instrutor capacitado nessa área, onde ele estará passando as informações técnicas básicas necessárias para que eles efetuem essa sangria de maneira correta. Para entrar em sangria, as seringueiras levam em média de 5 a 7 anos. Para estarem aptas, as árvores devem ter no mínimo 45 cm de circunferência de tronco e 6 mm de espessura de casca. Em geral, o corte é feito em sangria descendente, no ângulo de 35 a 37 graus. O principal cuidado deve ser em relação à profundidade, para que a membrana regenerativa da planta não seja atingida. E também, para ter controle sobre o consumo de casca. Com grande capacidade de adaptação a diversas condições de solo e clima, a seringueira originária da Amazônia se espalhou pelo mundo. Apropriada para grandes, médios e pequenos produtores, a cultura é fixadora de mão de obra. Uma vez que apenas um operário pode cuidar de 5 a 10 hectares de seringal. Realizada durante 10 meses do ano, a sangria surge como uma alternativa a mais de renda para as pequenas propriedades rurais. Muito bom. A gente tinha a expectativa há muito tempo de estar aí aproveitando essa seringueira, né? Porque quando nós chegamos aqui já estava pronto o seringal. Mas não tinha como explorar porque não tinha treinamento. A gente não sabe como é que mexe com seringueira. É importantíssimo, porque aqui a gente comercializa o leite, plantamos para o biodiesel e outras atividades, hortaliças. E agora a seringueira, então é agregar valor na seringueira também para mais renda. Então nós estamos muito satisfeitos hoje com isso aí. O látex tem mercado garantido, já que o Brasil não tem a quantidade de produto necessário ao abastecimento interno. Muitos estados investem na cultura. E Goiás tem hoje a terceira maior área apta para o cultivo. Esse trabalho é um trabalho muito importante, porque a cultura da seringueira é uma das melhores commodities que nós temos hoje, praticamente nós temos. É uma rentabilidade excelente, apesar dos custos de investimento não são baixos, mas o retorno é garantido, existem milhões de compradores. O Brasil, ele produz apenas de 30% a 35% do látex consumido no país. Nós temos um mercado muito bom na região de Goianésia, que é um polo maior de seringueira no estado de Goiás. O objetivo principal é possibilitar a melhoria da qualidade de vida do homem do campo, aumentando a capacidade produtiva das áreas cultivadas. Para a dona Sebastiana, o treinamento surgiu como uma oportunidade para os assentados. Graças a Deus eu estou aprendendo mais um pouquinho da fontinha de renda, de trabalhar aqui no seringueira. Estou gostando muito do trabalho. Estou muito satisfeita, eu estou aprendendo. E nós tudo aqui, eu acho que todo mundo aqui está satisfeito, né? Nós está aprendendo um pouco. Uma coisa que nós não esperava, agora nós estamos conseguindo. Na comunidade, dos nove participantes do curso, um vai se qualificar especialmente para trabalhar com a sangria. A renda obtida com a comercialização do látex vai ser destinada à Associação dos Assentados. O Folguiste O Que é esse nome do amigo Jose Salinas? O que você precisa bodies assim mesmo? Asseguras nas konendas do assim isso. Tatiada com os assentos. Bomho! O pessoal, senhor, eu vou deixar um 아니고,